E a Quartzotec, preocupados com vocês, fizeram um negócio super especial que eu vou te mostrar já já pra você deixar a sua casa mais bonita com todo o tipo de revestimento que você quiser. Tem o Grafitec, tem o Quartzo... Quartzo, Grafitec, sua casa tá feia, inacabada, agora é final de ano, vamos deixar a sua casa bonita. Não é? Opa! Aqui o Quartzo, com todas as soluções de cores, o Grafitec, isso aqui é, a última palavra é a de perfilão moderno, esse aspecto de danura. Bem bonito. Agora, se você já tem o Grafitec, já tem o Quartzo, a Quartzoatec também me oferece outras texturas. Como qual? Aqui, ó, o forro plástico. Esse forro plástico é nota 10, né? Se usado no... Ele correja o seu forro, aquele forrinho feio, tá certo? Ele tem vários padrões, olha que bonito, esse indica a cerejeira, as molduras, o polo estileno, ele substitui o gesso. Sem sujeira, né? Sem aquele monte de gesso voando pra todo lado. Papel de parede. Papel nacional importado, infantil, com quarto bebê, com trabalho também super decorativo. Vamos dar um preço no papel? O papel, ele parte de 25 reais no rolo já colocado, que você cobre 4 metros e meio de parede. Legal. Se você já mais crescendo as Luxaflex, as melhores pressionas do mercado, aqui a Quartzoatec também tem. Legal. E pro piso, você vai me perguntar, novo piso, não compre novo piso, senão você vai perder dinheiro se não comprar na Quartzoatec. Olha só o que você tem de Quartzo, aqui é brincadeira. E tem uma bandeirinha espalhada por aqui pra tudo quanto é lado que eu tô vendo, olha só. É aqui, o que é isso? Promoção 10% de desconto, o que é isso? 10% de desconto, você vai chamar de um orçamentista, sem compromisso, ele vai na sua casa, vai vender tudo o que você precisa pra ter uma casa nova. E você vai pagar a lista com 10% de desconto. Ou em 36 meses, pelo ConstruCard, qualquer cartão de crédito, ou pelo financiamento impido, ou a primeira pra janeiro. Ah, tá louco, para! Você vem aqui, compra o que você precisa e paga como você quer. Paga quanto, Quartzo? Quartzo, R$ 6,90. Nota 10, então você vai ligar pra 669-336-366, de segunda a sexta, sábado às 8h às 18h, sábado às 10h às 14h, o endereço. É, vou ler o cardia 5, pra número 175, no Vargo da Amor, que é fácil de chegar. O telefone é o 669-336-366. Quartzo, TEC, só não faz se não quiser.